Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. E perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Sem barris de óleo. O administrador disse, Pega a tua conta, Senta-te depressa, E escreve 50. Depois ele perguntou ao outro, E tu, quanto deves? Ele respondeu, Sem medidas de trigo. O administrador disse, Pega a tua conta, E escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, Porque ele agiu com esperteza. Com efeito, Os filhos deste mundo São mais espertos em seus negócios Do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, Sempre que eu me deparo com este evangelho, Eu fico muito intrigado, E ficava até hoje pela manhã, Porque este administrador, Ele devia, Só que ele foi esperto. Ele foi até aqueles que deviam para o seu patrão, Um devia 100, Aí ele falou, escreve 80. O outro devia 100, Ele falou, escreve 50. Só que o problema é que, O administrador, o chefe, o dono, Elogiou a esperteza daquele. Não elogiou o que ele fez, Mas o que ele tinha. O que ele fez, Foi errado. Porque, Além dele estar devendo, Ele faz com que outros também, Devessem, E devessem ainda mais. Mas, ele tinha esperteza. Eu não sei se você fica indignado, Com determinadas coisas que acontecem. Um exemplo apenas, Que eu fico indignado. Nós temos conhecimento, De pessoas que, Às vezes, Dão golpes, Conseguem entrar em senha. Por exemplo, Se o nosso celular é roubado, Como é que, O ladrão, Consegue, Ter acesso, As nossas senhas. Como é que, Um hacker, Consegue entrar, Nas contas bancárias. Quem já recebeu, Algum tipo de trote, Aqui na vida. Eu conheço uma pessoa, Coitada, Uma senhora, Recebeu uma ligação, E ele, E o ladrão, Dizia, Eu estou aqui com a sua filha, Se a senhora não vir, Depositar o dinheiro, E a senhorinha foi, Depositou, Quase cinco mil reais, Na conta. E era um belo de um trote, Porque a filha, Estava em outro lugar. Ela, No lugar de falar, Ligar para a filha, Está tudo bem. Não, Ela saiu de casa, Foi direto no banco, E fez toda a transação, De transferência de conta. Por que, Que essas pragas, São tão espertas? E quando é, Para nós fazermos o bem, Nós não temos, A mesma esperteza. É isso que Jesus, Está dizendo no evangelho. Os filhos deste mundo, São mais espertos, Do que os filhos da luz. E aí, Nós temos que aprender, Com estes, Não deveríamos aprender, Mas deveríamos aprender, Com estes, Como nós devemos, Fazer realmente o bem. A primeira coisa, Agir enquanto temos tempo. Ninguém sabe, Quanto tempo temos, Ainda na vida. A segunda coisa, Usar bem, De todas as possibilidades, Que temos. Muitas vezes, Nós deixamos passar, Várias e várias, E várias oportunidades, E possibilidades. E uma terceira coisa, Saber, Preparar-nos, Para, As contas, Que um dia, Nós vamos ter, Prestar da vida. Então, Eu te faço, Algumas perguntas, Até para que nós, Nos tornemos, Espertos, Como estes. Mas, Como eu disse no começo, Jesus não elogia, O que ele fez, Mas o que ele tinha, Ele foi esperto. Então, Como nós, Vivemos, O tempo, Que temos. Como nós, Aproveitamos, Das oportunidades, E possibilidades, Que a vida, Nos oferece, Constantemente, Em fazermos, O bem. Lá vem, Uma pessoa, Que eu não gosto. É a minha oportunidade, De fazer o bem. Não precisa, Dar um beijo nela. Fala, Pelo menos, Bom dia. É o, Aproveitar, Da oportunidade. É não perder tempo, Com a consciência, De que um dia, Como este, Administrador, Se apresentou, Diante do seu chefe, Para prestar contas. Os filhos, Do mundo, Jesus elogiou, Não, Pelo que fazem, Mas pelo que tem. Que nós, Também, Sejamos elogiados, Por Deus, Pelo que temos, Que ele nos deu, Inteligência, E pelo que vamos fazer. Porque é isso, O nosso dia a dia. Que um dia, Nos levará para o céu, Se assim, Formos, Também, Expertos, Em fazer o bem. Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Seja louvado.